Alô, Felipe! Neto Caral, bora pra cima, Neto! Cadê o Raulis do Marisca, hein, mano? Quem acredita em Deus, bota a mãozinha pra cima, hein! Bate uma salva de palmas pra Deus, por favor! Aqui no Cadu Sound, é mais ou menos assim, ó! Eu posso, Cadu? Eu posso, mano? Alto-falante não sente dor, meu irmão! Meu amigo Niu do JM, lança no clima, é sotaque cista! Isso, isso, Paulo! Pá, Luz, faz um passinho, Blake! Vai, mano, Blake, vai! Pá, Luz, chefe! Se liga no Blake! Vai no Blake, Carlos! Pá, Luz, que zombi, swore, swallow, hard as little pill! Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Próximo domingo tem o DJ Mauri, lá no poder do Goiás! Tá, 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 tá! E o rock doido! Tá, 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 tá! Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ra Esse moleque é foda, viu, Neto? Isso, cadê o saldo? Reduz mais um pouquinho, mano Já já tem um Darlan, mano Bota só na banda Aí, meu filho Bate na palma da mão E bate na palma da mão Bate na palma da mão Só quem tá feliz, monta a mãozinha pra cima Confirmado, Paulo Calada em Santa Catarina No mês de janeiro, Paulo vai invadir o sul do Brasil Não gostou da abração do Cadossal de Boiasu? Não gostou, Nonato? Falta o falante no set do show, velho Cadê o taxista Klebson, mano? Cadê a linha? Cadê o tênis da Super Frutas, ei? And the people's all On and on and on Valeu, Magno Valeu, Firinho And the people's all On and on and on O nosso sonho é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar E a festa, Chiquita, fala Estar na roça é assim E o Maurício Pint Stop tá aqui Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te sinto Baila comigo pra valer Avisa que o pressão chegou E você vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vai dançar assim pra mim Trinque de um doce Chamega E o Nildo começou a dançar Fala, Nildo! Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Amiga Cadê tu, bebê? O piseiro vai bombar Vai, Nossa Jão Olha, vai na mão Que logo mais o Dalão chega Se joga no passinho, vai Já, já ele tá na área Eu disse o nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vai, Nossa Jão Chamega E o coelho vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vai, vamos juntos Chamega Garota Piseiro 2022 Tá na área Piseiro vai bombar O Rio e o Juliã Galera de Santa Catarina Bora que o Paulo vai virar Família Racha Lama Obrigado galera Conchiro Donas Sempre com o Paulo Calado Um abraço Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Pronta aqui no meu barraco pra gente E o Neto Carol Tô sentando gostoso com olha O Tudio tá aí Dizendo não para O Chequino tá carreira solo Né, Chequino Dois remédios do ar Manhoso pedindo pra mim Tá tapada, tá cá Canta bem alto, vai Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Deixa amar de sapada No espelhado Nós recuperados Ele tá Cadê o gesto ADW Carleta, o bola se balançar Carleta Porra, parece que não é mais nós É louca de beijar sua boca E chão de sapada Tô aqui, mano Cadê o Tudio, bebê? Estou suado, usar puxão de cabelo É papo na raba Quiberson Lima Um abraço pra você Meu parceiro Maurício Pitstop Pra cima Seu cheiro tá grudado Olha o Chone, a sua loira E outro nome sai da vida Amigo Júnior Bora Júnior Bota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo Bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo Com óleo Banhoso Pedindo Sexta-feira eu vou até que eu não tá pera Viu? Bora comigo, mano Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca Chamado e sapado Nos pelado Nós dois choados É o Marlinho, o Demirson e o Nil do Pará Eu tô com saudade de ti Diferença entre ele e eu Chamado e sapado Cadê o Raul, Gilmano? Cadê o Raul, Gilmano? A sua amiga veio me falar Logo depois Que você quis abafar Sobre nós Amanhã o aniversário da Emily Vai ser muita hora Dá uma chapada com o som do Estradão Queria fazer amor Na minha cama Dormi a pelada E na dele meia Cadê o Nilda, hein? É que com ele você tenta Comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda Tá zero a zero, bebê É que com ele você tenta Comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo pinte O Marcelino e o Jun Tá na área Vamos lá, Jun Comigo, cê chega e senta Tá cansada de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente É que com ele você tenta comigo Cê chega e senta de mim Cê chega e senta de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo pinte Amplifica, bebê Eu sei que tem muita gente sofrendo aí hoje Isso aqui é o mais tocado então do Brasil Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele... Cadê o contador? Cê chega e senta de mim Comigo, cê chega e senta de mim Deu tudo errado Edinho, essa é a tua cara, mano Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê par Como é que tá o teu coração? Fala aí! Pera aí, pera aí Como é que tá o coração do teu amigo corno? Late coração cachorro, late coração Matheus é o batismo, motopeça O coração cachorro late coração E late coração E o Raulis ele vem Depois eu vou te ensinar muita coisa Vou te ensinar muita coisa ainda Qual inimigo é sucesso, meu amiguinho? Late coração Logo agora Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, né, mano? Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa Acompanhada Baratol Esse coração cachorro Vai no Egito O Mendes está na área Primeiríssima dama Aú Aú Lime de segurança Agarra, obrigado galera Coração Aú Late coração cachorro Late coração Aú Late coração cachorro Late coração cachorro Aú Late coração cachorro Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo que eu peguei Eu peguei um particular Geovane do Império da... É não, Geovane, mano É não, Geovane é muito love, bebê Quero estar no seu amor Para a Fran, aqui por cima, mano Opa, Júnior! Me entreguei no love Quero ser no seu love Quero ter você Até o amanhecer Para que rolou Para lançar, Beren Quero ser no seu amor Já tem valor! Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Quero ser no seu amor Quero ser no seu amor Quero ser no seu amor Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe a bênção Paula Gilmara e a Tauane Valeu! Tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te... Sucesso total E a saiteu aonde Não sabe a bênção Vamos repetir a dose aqui Vânio, bebê Cadê tu, Vânio? Cadê tu, madrinho? Ele se apaixonou pela pessoa errada Essa eu conheço A Misele é Ives Vai, vai, mano! Eu já te falei Que ela não é pra você Mas eu vou contar Porque tu é meu amigo Tu tá amando Tu tá amando Taquicista Cléber Sua língua tá na área Bora, Lilia! Da duca, Tati Pra cima, Lilia! Bora se balançar, bebê! Que ela tá te iludindo Tá te enganando Tá te roubando Tá te chifrando Só você não sabe a bênção O olho malandro O Wagner, Betalúcia Tati Anega O fornico do Bae, Estrela, Guia Tá junto com o Caleno Tá com o Vinícius Fazendo a real Bora, Caleno Tá te chifrando Só você não sabe a bênção O olho malandro Ela tá com o malandro Que ela tá com o Vinícius Dá-lhe, Dá-lhe, Dá-lhe Vai pra pó, vai Vai pra pó, vai Vai que cê é piu do Piseu Tá carraba em mim Vai, Dini, vai, Dini Joga tabaca no véi Que o véi pega pra novinha Ela nunca vai esquecer Paulo Robson Com essa cara Piseu da sorte Cadê a galera ali, meu irmão? O Adelso e a sua esposa Obrigado, mano É bola lentinha É bola lentinha Alô, Denilson Passa como da primeira vez Tá carraba em mim Tá carraba em mim Tá carraba em mim É bola lentinha É bola lentinha É bola lentinha Bora, Geneba Faz o Pacínio, mano Mostra como é que faz o Pacínio, vai Tá carraba em mim É bola lentinha É bola lentinha É bola lentinha Passa como da primeira vez Meu amigo mais do lado Jairo Marques Tá ali com a gente O Natan Souza Tá ali na tua Tá carraba em mim Tá carraba em mim Tá carraba em mim Tá carraba em mim Passa como da primeira vez Tá carraba em mim Tá carraba em mim Tá carraba em mim Joga tabaca no veículo Vem pega a novinha Lá nunca vai sezer Cadê o Marlinho? Tem micel, mano Com essa cara de safada Ela rebola o lindinho O véi tá ficando doido Cadê o Marlinho? Cadê o Marlinho, Gustavo? Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e o coração desesperado É só bebida quente Essa busca é dele, viu? Não, tudo o Carlos é o nome Amor e raiva andam lado a lado Botar retrato, se o quarto todo quebrar Cadê o Raulis, mano? É o que tá tendo O Elielson e o Valdeir Tá doendo Tô sofrendo Que ela não tá me atendendo Ô, baby Me atende Aqui vou tarde de ter a casa Rodrigo Zubá Alô, Tia Bina Ô, baby Me atende É o parceiro Frank Aqui vou tarde de ter a casa Fala, Frank, obrigado você, mano Dá presente também com a gente Valeu, garoto Puxa, bebê Após sinal Deixe seu recado Após sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Alô, Cadu Hoje se após sinal Dê seu recado Após sinal Dê seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece, não, bebê Nada, nada, negócio é no real E a nossa, né? Obrigado, mano Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Eu tô chegando Preparar seu coração Se prepara, Júnior Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar O contador Vai botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe É papá É o torcedor, valeu É o que eu escuto Aí, pode, é o que eu escuto É o que eu escuto Regone, parceiro Tom Tá por amigo a gente Valeu, Tom E eu sou chiclete E depois esquece Antônio Carlos Fala, Magno O teu nome interesse Chama Mas o jogo virou É Miguel Dalton do Supersom Cadê o Dalton? Tá na área Cadê tu, patrão? Maridão Eu tô chegando Pra aparação Se prepara, Dalton Vô se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Vô se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Você vai beber Vem com o piseiro doibalão Oido e Gustavo Vem no caduçalde, vem! Eu gosto, desço em cima do paradão. Eu gosto, desço em cima do paradão. Porra aí, Desson, já já bagulho fica doido mano. Joga o pinha rápida no chão. Eu gosto, eu gosto... Valeu meu parceiro Marcinho, sensação! Valeu o parceiro Marcelo, dá por ali. Valeu Marcelino! A casa caiu Júlio! Cadê o frango de um doceiro? A sexta-feira é dia de extravega, dormi junto com o mendim Tô aqui, mano, tô aqui Agora que a gente tá carreira solo, meu irmão Ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo, só a vida que ele quer beber cachaça Eu gosto, desço em cima do paredão Tu gosta, olha o Felipe Saraiva, o homem da lideradora, Arizona Justo com o Marlin, tá com o homem do ouro, viu Marlin Eu gosto, desço em cima do paredão, eu gosto Jogo minha rabeta no chão, eu gosto O Zé Coringa do Açougue Brasil tá na área Eu gosto, eu gosto Bora Zé Bota elas pra descer, MCKL É Pizeiro do Marão e Marzinho O Neto Caral por ali também prestigiando a gente, o Sebastiano Raules O Homem do Marisco O Homem que abastece o Brasil com muito marisco Divisão pra todo o Brasil DJ Paulo Calado Com ele é outro patamar É outro patamar Ah, ah, tá valendo? Quem conhece uma amiga que é bancada por um velho rico aí, pode apontar pra ela Fica com medo não Quem conhece uma mulher que é bancada por um velho rico aí, aponta pra ela Aponta pra essa bandida Raules, essa aqui é a música do dono da lancha, mano Então vamos lá Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Peraí, Diego Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o chão Ele vai lá pro São Mamon dia de segunda-feira A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Eu te falei, né? Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigos, cada lancha é o cabeça branca Fala, Júnior! A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigos, coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Se ele dançar, eu dou um pacote O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Parece que se assente cheio de bebida certo Junto com as amigos, cada lancha é o cabeça branca De onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Meio lindo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio Aí que eu sei das consequências Meio lindo Vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Estamos desde quinta-feira no ar, viu, mano? Como é que cai, né, mano? Alonzinho Simplesmente romântico De onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega É bem, Andréia, obrigado pelo carinho Tá ali pra vocês também com a gente Lá das loterias de Miseu Valeu, Andréia, valeu pelo carinho Tá ali na área pra quem já tá fudido Tá ali na área pra você do John Da iluminação Perigo aí que eu caio Aí que eu sei das consequências Mesmo assim Tá meio nido, mano É que vale a pena Até a Maiane Tá na área, não tá? Cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio É o medo, é o medo É o medo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Sobre nós dois Passa tempo E fazer a minha Era Na minha cama Agora que eu vi ele Ele tá ali também Alô, Tuíco Isso é meu padrão Obrigado pelo carinho Com ele você tem Alacredi Se chega é certa Vai com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente O neguinho da Mochela Obrigado o neguinho também da Linguazete O nosso representante do MMA aviseu Amor neguinho Olha o Bernardo Javito daqui meu filho A 007 Bora, bora Que eu passo a tempo Bora, Frank Bora, Frank Ele faz Edilto Mendes Simplesmente romântico Vale, Gustavo, vai Faz tanto tempo Com seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amigo Marcelino Homem das abas Inclusive de vigia Valeu, Marcelino Que você dá pra alguém Cadê o beré do açougue? Cadê o gesto de d'ábaro? Cadê o gesto de d'ábaro? Não sei mais quando Eu vou ficar Só vendo Um gol Amigo Cléber da Beta Lúcia Alô, Cléber A hora de dançar Que chegou a tua hora, mano Eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis A address Parece que não é mais nós, mano Quem é que não tem uma ex Aí vem ela na cabeça Mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser, talvez Quem é que não tem uma ex Dá sorte, dá sorte Alô senhor, simplesmente Não faz tanto O seu número Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Não vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar E quem? Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser Olha o Wallen tá ali, alô Wallen Obrigado Wallen pela tua presença, mano É muito satisfatório ter você com a gente Se o Wallen tá, tá filé Certo, Carol, alô Netão Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Gente, o DJ Darlan tá aqui na área Já já ele vai botar muito som pra galera Quem tá afim de ver o Darlan Bota o bracinho pra cima aí Deixa eu só diminuir um pouquinho pra galera Tenta te abraçar Você não quer Não sei porque você mudou E o seu olhar Nada é igual Tenta te abraçar Tenta te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou DJ Paulo Henrique também Eu vou fazer graça Vai, Emery, que não vai fazer graça não Vai, Emery, vai Ela só quer brincar de mim Vai, tu sabe, vai, tu sabe Eu sei parar você de mim Vai, Emery, que não vai Já já tem DJ Darlan Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais o professor Parece que não é mais nós Tá, eu fico olhando pro lado O Jair, o Sumarel, o Joel, o Josias É tudo do lado Tudo com o Marcelo do Maranhão Valeu, Marcelo Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa dizem que eu tô estranho Mas colegas são de mim Eu não quero mais o medo Bora, João, bora, Andréia E pode descobrir o que eu não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Bora, Vitor Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Olha o beijo, olha o beijo Doce beijo Você me deu O outro do Carlos Sabanini Tá zero a zero, mano Você e eu Não é mais aquele Doce beijo Quero te amar Peré do açougue, Deus é fiel Doce beijo Cadê o Gerson, D.W., mano? Doce beijo Você e eu Doce beijo Quero te amar Aquela sequência, mano E mexe com você Bora, careca, pra cima Tenho amor que passeia na noite Que dorme e desperta Felipe Sarai, meu nome É tão profundo que vai Consumindo meu corpo Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu ser E aí? De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tenho em minha vida Um amor que fará Porque eu nunca fiz terça Que me faz viver Prendo minha vida Junto o tatuado Pega tua gata E vai dançar com ela Agora Para, Gustavo, te balança Com as batidas do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse exercer Olha o Wagner Betalusca A Chareca, o Fonico Lá no baio Estrela Guia Obrigado, Fonico Valeu, mano Cê sabe que é nóis Bora, clave, Betalusca Coração Vou ouvir sua voz Pra se balançar, mano Um amor que não ama Se perde Cadê o dele das superfrutas É tão exigido Bora deles Cadê tudo, bebê Os parentes Tenho amor Disfarçado de nuvens Tô aqui, mano Tô aqui Bado o Wagner Vai ser dia 28 E esqueço De ti me recordo Não, é dia 29 e 30 É dia 28 Sou do Wagner Bangadão Rodrigo Chão Rômulo E o DJ Gleison Vai ser pração Despeça Que me faz viver Prendo minha vida Junto da tua alma É só Tira que é meu filho O negão da catapou Chupa Sinto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Meu Deus, eu não sabia Que um amor tão puro Pudesse exercer O neguinho tá mais chato Valeu, neguinho também Tá presente com a gente Professora Wanda Que satisfação, professora Pra se falar de amor Tem que se amar, né? Tem que se amar Bora, Maione Eu já vi É JM Boulos Esse é o nome E posso falar Tudo que eu quero É me refazer É o nome Eu não me vejo Me pegando a outro alguém Você Felipe Saraiva E o meu sentimento Cadê o Arlen, mano? Tô aqui, mano Tô aqui E o sol E não quer mais Você Feriu meus sentimentos Sem outro amor Vou encontrar E se eu tocar É essa aqui, ó Atenção, Branco Chega aí, mano Cadê o Arlen, Branco? Geovane do Império da Vareira Obrigado, Geovane Deixa a pena Muito bem acompanhado Por sinal, hein? Zé Coringa Do Açogue Brasil Cadê ele? Eu não sei, Coringa Cadê tu, mano? Cadê tu, Coringa? Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Já, já tem DJ D'Arlen Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer De que agora Liga o Pinho do hotel O homem do hotel E o sorinho Olha o Duígo Eu posso que também Senti essa dor Agora já é tarde Pena que acabou Cadê o Coringa, mano? Acho que encontrei De novo amor Já, já o Darlan Vai botar pressão, bebê Você estragou Como os sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos a ver Agora arrependido Diz que quer voltar E a nossa história, bebê A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou E feriu meu coração Manda, busquem mais Não tem como comprar Cadê o bração? Olha o bração! Neguinho da bachada Fala neguinho Cadê tudo, garoto? Esse é o nome, mano É o nome E o Maxi Pescar Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Já já tem DJ E dá lá pra comandar! Ele vai botar pressão Pra galera, meu irmão! DJ Paulo Calado Esse DJ toca Encanta E surpreende você!